Na Oba Oba Center você encontra uma enorme variedade de roupas, um ótimo atendimento e qualidade inconfundível. Uma loja ampla com ambiente climatizado e o melhor preço e prazos imbatíveis. Ande na moda com toda a linha masculina, feminina, infantil e infanto juvenil. E uma grande variedade em cama, mesa e banho. Oba Oba Center, diferente de tudo, igualzinho a você. Obrigado.